Música É uma prática que ajuda a melhorar a qualidade do solo nas propriedades e a rotação de culturas e o sistema de integração lavoura-pecuária. Para disseminar as informações em torno desse trabalho ambientalmente correto e economicamente viável, a Embrapa Gado de Corte realizou um dia de campo com orientações sobre integração lavoura-pecuária e floresta. E os detalhes você acompanha a partir de agora na reportagem de Rafael Cozer. Não se engane, os pés de eucalipto plantados aqui ocupam uma área destinada a outra produção, a pecuária. Pode parecer estranho, mas esta união tem rentabilidade garantida para o produtor. Tem benefício econômico, benefício para o animal e benefício para o pasto. Então, pensando no animal, a condição térmica é muito importante em função do bem-estar animal. O zebu, nelórico, zerata, abapuã, a temperatura máxima de conforto térmico para ele é 27 graus. Acima disso, ele já está em desconforto térmico e tem perda de produção. O pasto, a produtividade é a mesma, você tem pasto verde por mais tempo. Por quê? Porque a sombra, ela reduz o vento que passa no ambiente e mantém mais umidade relativa. Então, o pasto, no período seco, ele fica até 30, 40 dias mais tempo verde do que se não tivesse árvore. E o benefício econômico é que um sistema silvio-pastorio bem manejado, você tem a mesma taxa de lotação que um pasto puro. E você tem a receita extra da floresta depois de 10 anos. Agora você vai conhecer um sistema chamado ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. O projeto, desenvolvido pelo Embra, pagado de corte há 20 anos, permitindo ao produtor a possibilidade de trabalhar com três culturas em uma única área. A exploração única de um produto, você tem mais risco climático, risco mercadológico e tem mais problemas em termos, inclusive, de ser um trabalho mais sustentável. Quando eu planto uma soja sobre uma pastagem de boa, pastagem recuperada, de boa qualidade, eu vou reduzir os herbicidas. As braquiárias eliminam doenças, como mofo branco, como nematóides, há uma redução de pragas e doenças, reduz também o custo de produção da lavoura. Hoje, a produção de soja em cima de pastagem de boa qualidade, onde existe o clima e o solo favorável, eu chego a aumentar meu lucro em 50% do grão. E as pastagens, que hoje degradada, com baixa produtividade, quando eu implanto um pasto sobre uma área de lavoura de soja, um, dois anos de lavoura de soja, um, dois anos com a pastagem, essa pastagem vai ter uma lotação de 4 a 5 animais de recria por hectare, ganho de 500 a 600 gramas por dia, ganho de 180 a 200 quilos por animal por ano e produções de 24 a 30 roubas de carne. Para apresentar o sistema, a Embrapa realiza vários dias de campo para que os produtores, estudantes e pesquisadores de todas as regiões do Brasil conheçam o ILPF. João Paulo veio para Campo Grande se aprimorar nesse sistema agropastoril. Volta para Belém do Pará, satisfeito com o projeto. A vantagem é que você consegue trazer uma tecnologia dessa e trabalhar a questão da sustentabilidade mesmo. Não só a questão ambiental, social, mas a questão econômica, que é o que interessa para o produtor. Você faz um bem para a natureza e um bem para o produtor, porque ele está recuperando essa pastagem degradada, está diversificando a sua área e também vai ter a rentabilidade dele lá.